O sermão, uma mente é igual a uma unidade, foi entregue no dia 31 de dezembro de 2008. Você pode acompanhar aqui o áudio e o texto de forma simultânea. O texto completo, bem como o PDF para download você encontra no link abaixo na descrição do vídeo. Esperamos que seja de benção para todos que ouvirem, assim como foi para aquele grupo de irmãos que estavam presentes naquela última noite do ano de 2008. Que Deus abençoe você. Nós temos tido algumas lutas, dificuldades, mas, no entanto, aqui estamos para dizer, é Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Agradeço aqueles que se esforçaram com tudo que puderam e que ofertaram e que dizimaram e que, mesmo com tantas dívidas, mesmo com tantas dificuldades em seus lares, e que fizeram esforço para estar e passagem e ônibus e todas essas coisas. Enfim, vocês sabem a que me refiro, não é? Vocês que têm feito com que a causa tenha caminhado até aqui, recebam o meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Sem vocês, nada disso seria feito. Muito ainda precisa ser feito e acredito que este ano que se inicia, teremos que fazer muito mais do que fizemos neste ano. Não é porque enfrentamos dificuldades que vamos amolecer diante do adversário. As dificuldades vêm para provar nossa determinação, para provar o nosso caráter. Não vêm para Deus saber como vamos nos comportar, porque Ele já sabe qual é o nosso comportamento. Mas é uma prova de caráter para nós mesmos sabermos de que material temos sido feito. E aqueles que desistem na primeira adversidade, na primeira luta, na primeira batalha, Ele não está apto para ser aclamado como vencedor no final. Mesmo que chegue todo ferido, todo arrebentado, mas que chegue para comemorar também a vitória, junto com muitos outros soldados que conseguem chegar no final sem nenhuma linha. Mas, pela história que Irmão Brana contou, aqueles que chegaram todo arrebentado, todo portado, foram aclamados e subiram no mesmo patamar dos outros, porque cada ferida que eles obtiveram foi no campo de batalha. Não é cortando o dedo na lata de sardinha, que vamos chegar lá como vencedor, dizendo, eu também me cortei, eu também me feri. Tem que ser realmente ferida da batalha. Amém? E assim, eu quero agradecer a vocês, que têm acompanhado, minha família, as crianças, agradeço a todos vocês, que têm acompanhado o desenvolvimento desta obra, deste trabalho de ensino, que daqui tem ido para outros lugares. E agradeço aos irmãos que, de longe também, de alguma forma, têm nos dado o seu apoio, a sua consideração, nos ajudado, pagando alguma dívida, alguma despesa, ou até mesmo em oração, ou até mesmo enviando um recado, um e-mail, ou até mesmo fazendo uma pergunta, tudo isto é participação, tudo isto é comunhão, significando que estamos preocupados e lutando por o mesmo propósito, por o mesmo objetivo. E aqui, eu tenho aqui um e-mail que recebi hoje à tarde, e diz assim, Olá, caro amigo, só estou de passagem um momento, e sabe, o ano não foi como muitas das vezes nós esperávamos. Pois bem, tivemos várias batalhas sangrentas, e nos ferimos muito, mas sabemos nós, que Deus sempre está no controle de tudo, não é mesmo? Sei que minhas pobres e humildes palavras não servirá de consolo a ninguém mais. Mas um homem como o senhor, que é velho de guerra, que eu tenho muito que aprender contigo, não esperava que muitas das coisas que aconteceram neste ano realmente viessem à tona. Mas Deus sabe do melhor. Muitas vezes, este ano, chorei por diversas vezes, mas nenhum delas se igualou ao seu sofrimento naqueles dias. Sei que Deus tem reservado algo de muito especial para o senhor. Espero eu ver a nossa doce irmã de volta cantando no velho lugar, em que ela sempre se sentava. Sei que o ano que vem promete muitas coisas, mas, na minha opinião, irá ser ainda mais difícil de se romper, pois me lembro bem que o senhor disse no público que a tendência é só piorar. E eu acredito em suas palavras como sempre acreditei. Não sei quando o senhor Jesus irá voltar, pois só Deus mesmo sabe quando este grande dia será. Mas eu sei que uma coisa, sempre que precisar, e eu ainda estiver vivo, pode contar comigo. Sei eu que já te decepcionei algumas vezes, mas eu não sou perfeito, e sempre tentei, no meu máximo, fazer as coisas, fazer as coisas certas. Espero um dia poder estar do outro lado, e lembrar-nos juntos, de que esta vidinha deste lado não significou nada, por incluídos estaremos desta carne mortal, sujeitos a falhas e defeitos. E que o Espírito Santo possa nos guiar sempre, conforme a suprema e majestosa vontade dele. Olha, amigo, se eu morresse hoje, morreria feliz, pois encontrei em meio a tantos um verdadeiro homem que guarda a sua palavra, e que não se importa, se tiver que chorar em meio a tantas pessoas observando. Sei que não é nada fácil, subia em imposto, mas Deus me chamou, e Ele me capacitou para o ministério. Fico eu feliz pelo Senhor, pois o Senhor ganha armas para Cristo. Sei bem que sou um zero à esquerda, um zero em bem, mas na medida do possível, eu me sinto feliz, eu me sinto feliz, em falar algumas palavras, para algumas pessoas. Sei que este ano, ou se o final do ano, não foi como o de costume, não é? É, claro, geralmente estávamos com a igreja praticamente cheia. Mas, sozinho, o Senhor nunca estará, pois ainda há alguns soldados junto com o Senhor. gostaria de poder ajudar mais, mas ainda estou meio que pensativo em tudo o que acontecer para comigo este ano, pois não estava esperando todos estes acontecimentos. E sei bem eu que Satanás sabe que eu, para o Senhor, o ajudaria até o último sentado. Mas, um dia desses, em que Deus me reergueu novamente, assim crendo eu, poderei ajudar mais. Eu, hoje, desejo do fundo da minha alma que o Senhor possa nunca tirar os olhos da cruz, do Calvário, pois é de lá que um dia veio a nossa salvação. Não entendemos de tudo, mas sei que a palavra amor não é só apenas quatro letras. Então, é isto, que Deus possa estar sempre contigo, lhe abençoando muito em todas as áreas da vida. Estas são as minhas sinceras palavras de um amigo que não te esquecerá. Estas são o e-mail do irmão Gregos Fernando. Acredito, não sei se ele pode estar ouvindo de casa. Se tiver, recebo o meu abraço e muito obrigado pelas palavras de consolo e de conforto. E acredito que algumas outras pessoas também tomarão estas palavras como suas. São palavras de agradecimento que, às vezes, muitos de nós gostariam de falar um para com o outro. Ou eu te amo, amor, eu gosto de você. Ou das coisas que eu admirei dos irmãos da Argentina, que eles não se envergonham de abraçar um ao outro e dizer eu te amo. Eu amo o irmão. Ou eu amo a irmã. E aquilo, de uma forma tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita, que eu só pensei em Deus despejando em altas quantidades este amor nos corações destas pessoas. mas como cada um de nós temos a forma própria de nos expressarmos, como ambiente, como família, como diferentes lugares, eu acredito que vocês também estão lutando para fazer uso disto, levar adiante o amor que Deus tem derramado em vossos corações. Amém? E assim, nós estamos encerrando este ano com palavras de agradecimento a todos vocês que de alguma forma nos ajudaram a pregar durante este ano, a sustentar esta espada, espada ensanguentada, porque é uma batalha tremenda e terrível todos os dias e estamos iniciando em algumas horas um novo ano sabendo que não será nada fácil. e muito tem a ser feito. Muito. E poucas pessoas para fazerem. Poucas pessoas para fazerem. Falando em poucas pessoas para fazer as coisas, cada um de nós tem um trabalho, cada um de nós temos um ofício, cada um de nós tem um ministério. Tem pessoas que dizem fulano que é um ministério, ciclano que é um ministério. O Monteiro diz que todos nós temos um ministério. Todos nós, no corpo de Cristo tem lugar para todos nós trabalhar. não tem como você não apresentar nada porque foi dado para ler para cada um desenvolver. Então não adianta você cruzar os braços e dizer Deus não me deu nada para fazer. Talvez ele só te deu a capacidade para se enviar e o Leiburão diz faça isso da melhor forma possível e faça para o envelhecimento do rei de Deus. Amém. Faça isso para o envelhecimento do rei de Deus. Eu acredito que se tudo der certo de acordo com o que estamos vendo, imaginando, este ano, pelo menos logo agora no início, entre janeiro e fevereiro, teremos algumas viagens a ser feitas por aí afora para compartilhar o que temos aprendido com outras pessoas. e desde já estou contando com as orações de vocês e agradeço porque nesses dias que eu viajei os irmãos participaram, os irmãos estiveram nos cultos, os irmãos vieram e isto me alegrou muito, me deu muita força, muita disposição. E nessas viagens quero contar também com a presença de cada um de vocês e já que o irmão Deneval chegou de viagem, de volta, não sabemos se foi quanto tempo mais, eu acredito e espero que durante este tempo, este ano, ele possa nos ajudar mais do que nos ajudou no ano passado, um pouquinho mais, porque precisamos de mais pessoas, principalmente por ele não lá no meio, já que temos já que temos pessoas aqui, Jundiaí e Itatipa, irmão Deneval está no meio e sendo que lá também como aqui a maioria é família, ou são família, será uma ponte quando não pudermos ir, ele próprio juntá-los de lá. Dizem que santo de casa não faz milagre, santo de casa não faz milagre, não é isso? E um profeta, ele não tem honra na sua própria terra, foi o que Jesus disse. E claro que por causa disso enfrentamos às vezes dificuldade de com sinceridade levar adiante o Evangelho de Cristo, porque as pessoas se acostumam muito conosco que às vezes não tomam a sério a coisa que falamos. Porém, desde minha adolescência eu tenho trabalhado junto com aqueles de minha própria família e hoje depois de 20 tantos anos, 24, 25 anos, nem lembro mais, eu lembro quando eu contava até 22 anos, fazendo trabalho de evangelização. Então, tenho que fazer as contas de novo para saber se já passou dos 25 anos, porque acredito que sim. Tem que fazer as contas de novo. Então, durante todo esse tempo tenho trabalhado com pessoas da minha própria família e com altos e baixos, com quedas e levantamentos e com sofrimentos e com lutas e arruinões estamos aí com famílias juntas, irmãos, parentes, primos, sobrinhos, não é isso? Estamos juntos. Então, como dizia o vizinho lá quando estava no outro tabernáculo, eu gostaria de ir nesta igreja, mas agora essa igreja é família. Não é assim? Olha, é uma honra, é um privilégio você poder pregar para aquele de sua própria família. Foi a única coisa que não é fez por 120 anos, só conseguiu levar sua família para dentro da árvore. Vem? E, há minha pregada sobre isso ainda, porque a igreja é como uma família. E vocês me lembrem disso, eu quero tomar algumas anotações sobre isso. E já lembro, desde já, já adiante para vocês, que sempre é desta forma. Jesus chamou um ou dois, vem e segue. Mas aquele que a fez chegou no seu irmão e disse, eu encontrei aquele que as escrituras falam que é o Messias. É nada, ah, pois é. Tem certeza? Vem e vem. Por quê? Há confiança. Por mais costumeiro que seja você conversar com parente, há uma determinada confiança, porque é família. É família. então, Felipe chamou um e o outro chamou outro e André chamou não sei quem e você percebe que eram irmãos, primos, companheiros. Foi assim que se começou a igreja. É assim também que se termina. Todos tornando-se uma família. Porque na realidade não passamos disso. Há família de Deus. Então, eu viajando e mais pessoas que também tiveram desejo para trabalhar, há espaço para todo mundo para trabalhar nesta casa. e eu não sei assim que o irmão Dene arrumasse serviço e ficará mais difícil o seu tempo e todas estas coisas, mas contudo Deus prover de uma forma, até mesmo que ele tenha a sua autonomia para ir de um lugar para outro e nos ajudar com hinos, orações, quem sabe até mesmo fazer uma visita e também nos trazer uma palavra. Às vezes, os pregadores ficam preocupados. O que vou pregar sendo que o irmão já pregou tudo? Pega aquilo que eu preguei e diga, rapaz, eu encontrei um interessante aqui e comece a falar sobre aquilo. É somente isso. Porque tudo que eu tenho feitura de todo o tempo é repetir palavras de outras pessoas. Vê? É repetir palavras de outras pessoas. Não precisamos nos preocupar com grandes sermões. Não precisamos nos preocupar com grande ensinamento. Porque tudo que Deus tinha de nos ensinar, Ele já ensinou. E estamos somente compartilhando uns com os outros. E cada vez que nos ajuntamos para compartilhar isto que temos recebido, isto acrescenta-se mais, multiplica-se mais, porque não estamos tratando apenas de frases e de letras. Estamos tratando da própria vida de Deus. Amém? Então, é isto que eu queria dizer para vocês neste início, antes de lermos as Escrituras. Bem, deixe-me ver como está aqui e que foi como está as minhas anotações. Eu tinha este meio para ler e já o fiz. E nós vamos ler a Escritura rapidamente no livro de 1 Coríntios, outra vez, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. E, irmão Antônio, se quiser nos ajudar, para pelo menos ajudar nessa pequena gravação aqui, porque eu acredito que, não sei, se ficar boa, outras pessoas poderão presenciar, outras pessoas poderão ver, não é? Poderão ver, não sei, deixe-me ver. Do jeito que está, já está gravando e é só segurar direitinho. Ah, pois bem. Então, vamos ver 1 Coríntios, capítulo 1, versículo, versículo 9. versículo 9. Diz assim, Fiel é Deus, pelo qual for-te chamado, para a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rolam-nos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe dais todos uma mesma coisa e que não haja de vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Nosso Pai, te agradecemos desde já por essas palavras que acabamos de ouvir. Se tão somente prestarmos atenção a estas coisas, o Espírito Santo poderá vivificar isto em nossos corações. Amém. E assim, recebemos de ti o recado que estamos supostos a ouvir do Senhor neste pé. Sabemos que o Senhor poderia enviar o Sol, a Lua e as estrelas para pregar o Evangelho para nós. Seriam sinais sobrenaturais, mas, no entanto, tu escolheste o homem. E muitas vezes, Senhor, as pessoas dizem que estão seguindo o homem. Mas foi o próprio povo que fez esta escolha, porque o povo não suportou ouvir a voz do Senhor. Então, o povo diz, mas é, peça ao Senhor para não falar conosco, mas que Ele fale contigo e depois transmitam isto para nós. E, como diz que o profeta, o Senhor se agradou disto, e, desde o entanto, sempre usaste lábios humanos para falar a Pai o povo. Então, que mais uma vez, possamos ser humildes o suficiente para entendermos que, quando as tuas palavras forem pronunciadas por lábios humanos, é porque tu continuas aí tendo misericórdia de cada um de nós. E não falas diretamente porque não suportaríamos o sobrenatural em atuação da forma total e completa. Então, tu envia de uma forma que possamos suportar esta força energética tão grande que vem do Senhor e é transformada quando vem para um pequeno transformador como um profeta. E Ele ameniza, pega todo aquele impacto e ameniza estas coisas e traz para nós em pequenas medidas, em pequenas porções. Então, que nesta hora possamos entender o que tu vais fazer neste tempo do fim. No nome de Jesus Cristo, oramos e te pedimos amém. Podem sentar. Podem sentar. No ano de 1962, o irmão Banda pregou-se a irmão com o tema Unidade. Unidade. Os irmãos que não tiveram esta mensagem olham direito nas suas mensagens antigas e aqueles que não tiveram esta mensagem desejarem obter então se passe o seu pedido. Alguns exemplares já lhe pedi dei para alguns irmãos já passei para eles e aqueles que não estiverem em casa procure primeiro para que não tenhamos que ter o trabalho de fazer outra para você. Procure. Se você não tem faça o pedido desta mensagem porque neste ano que se inicia nós vamos ter muitas outras atrações de ensino mas um ponto principal será o sermão Unidade. Lembrando pregou este sermão no dia 12 de fevereiro de 1962 em 1992 30 anos depois o reverendo Braga consulé pregou este sermão no dia 9 de agosto de 1992 e esteve com o seu povo em 75 cursos pregando com a mensagem Unidade. Nós temos traduzido já o número 1 e passamos uma boa parte para vocês no futuro anterior e agora terminaremos o estudo número 1 e entremos no estudo número 2. À medida que eu for traduzido irei passando este ensino para a igreja. Isto em alguns lugares foi apresentado primeiro do que o estudo sobre a Reindade da Presença e tudo mais. e nós estamos fazendo isto por último e quando eu disse para os irmãos que nós começamos pela Reindade depois Melquisedete depois sobre Aquarúzia depois sobre Cristo que é o mistério de Deus revelado e mostramos os benefícios da revelação da doutrina de Cristo e agora estamos entrando em unidade quando eu falei desta forma o irmão disse isto está perfeito porque isto está em ordem e Deus é o Deus de ordem. Amém. Então depois que temos aprendido sobre a unidade entre o Pai e o Filho como é esta unidade e como é a relação entre o Pai e o Filho eu acredito que estamos no auge para entender a respeito desta unidade que o Leopoldo entregou neste século nobre. No domingo passado nós começamos estudar isto e isto temos deixado de certa forma emocionados o início do estudo desta mensagem emocionado preocupado triste porque estamos realmente convencidos de alguma coisa e Mombrando diz que quando você se convence você então se preocupa com o ensino e então preocupado porque estamos em tempo quando algumas pessoas estarão amadurecidos para entender o relacionamento entre Deus e seus filhos e isto faz com que você se posicione com o filho porque tudo isto é um processo de adoção e como o dia que o irmão Abel estava aqui e eu parei um pouco porque ele estava pregando para poder assimilar analisar e despertar os ouvidos também para alguma coisa que tal neste tempo quando Deus está juntando seus filhos que tal neste tempo quando Deus está tratando não sai da fila você encontra pessoas que cada vez mais procuram se distanciar e parece que tem tantas outras preocupações que estas coisas tão tremendas e importantes ficam em segundo plano não tinha como este porque estamos mais preocupados com as festividades de como está o mundo do que eles comemoram das festas e roupas e calçadas e todas estas coisas e eu fico me perguntando que preocupação temos para com o que Deus está fazendo enquanto nossa atenção está sendo tirada para valorizarmos as coisas terrenas Deus tem entrado em cena neste tempo do fim e dizendo não saia da fila não olhe para as cozinhas que aparecem no deserto são miragens tudo isto será queimado e eu estou aqui para nos levar para o milênio vejam e estou aqui para nos levar para o novo céu e nova terra vejam é complicado isto por isso eu disse que o início deste estudo tem deixado muito preocupado temeroso e todos os adjetivos você possa pensar bem este estudo é baseado neste sermão unidade que poderíamos completar esta frase de lembrança dizendo unidade com Deus no entanto ele simplesmente chamou-lhe unidade mas quem aprendeu sobre a deidade pensa que neste sermão ele está tratando sobre a divindade e não é ele está tratando sobre a unidade entre o crente e Deus e por isso que é tremendo e importante estas coisas então nós lemos no parágrafo 3 desta mensagem e fala nesta primeira esta primeira mensagem aqui quem tem certeza que não tem ela não fala bem não fala no clube de primeiro não é então já fica com a sua depois você se vira com a despesa dela o meu bem já tem a dele o irmão o Vicente também não é isso o irmão não tem de jeito nenhum acho que quase ninguém tem esta mensagem porque ela saiu há muito tempo e quando saiu o núcleo dos irmãos não estava ainda na mensagem então não tiveram essa distribuição isso foi nos anos 80 nem lembro que é que ela foi traduzida não é mas à medida vocês deixem anotado quem não tem depois nós vamos trabalhar a partir desse próximo mês para estudar esta mensagem vocês podem ler ela toda hoje não importa numa noite mas talvez nós passaremos seis meses estudando esta mensagem não sei não sei então no horário do trecho deste sermão nós já lemos do culto anterior vou só repetir para começarmos isto eu estava aqui no último domingo à noite e falei sobre o assunto de comunhão antes do culto da comunhão comunhão não é tomar o pão comunhar significa falar conversar falar com alguém observe isto eu não sabia que ia entrar nesse estudo desde já nem o primeiro estava sendo traduzido o traduzi enquanto cheguei já da viagem para a Argentina então na última ceia nós tratamos exatamente disso como vocês podem ver que as coisas estão em continuidade os assuntos estão em continuidade então nós temos focalizado nossa atenção neste pensamento observe que estamos falando dessa palavra focar focalizado porque isso vem desde o estudo da mensagem homem onde o irmão disse que temos que focar nossos olhos nossa visão naquilo que está sendo mostrado isso tem uma continuidade inclusive então nós temos focado nossos pensamentos no pensamento do irmão Brana quando ele introduziu para aquela igreja e agora para nós esta mensagem é unidade então no culto anterior focamos nosso pensamento nisso nesta abertura dele falando sobre comunhão e recorde que nós estamos estudando a mensagem a unidade a unidade com Deus é tema desse sermão a unidade com Deus então todos os nossos pensamentos durante todos esses cultos vamos falar em várias coisas vamos falar da nossa vida diária nas nossas lutas da nossa convivência entre família com o último culto falamos sobre os filhos sobre filhos falamos sobre a alma da igreja vocês percebem? percebeu isso? falamos muito sobre a alma da igreja mas lembre-se sempre que nosso pensamento estará sempre focado em unidade com oito maiúsculo unidade embora que ele pudesse falar o irmão Brana comece a falar do seu último sermão comunhão ele está falando de unidade mas ouço o termo de comunhão e temos que prestar atenção em cada um desses detalhes porque ele traz a nossa conhecimento tão grande não vou comentar agora bem eu disse assim comunhão não é só alguma forma de cultuar como com o meu pão mas quer dizer comunicar então se você não tem a comunicação certa você não entenderá o assunto se você não estiver presente quando Deus está falando se você não puder estar no ambiente próprio na atmosfera própria para ouvir a voz de Deus a comunicação que Deus tem para seus filhos como você pode se tornar uma unidade se é através desta comunicação que vem a mudança de pensamento e eu disse no culto interior que somente estarão no grande processo de rápido aqueles que estiverem neste processo de mudança de entendimento e recebendo o doxa a mente de Cristo vê entenda essas coisas e o Dom Brana ele não estava dizendo essas coisas em vão apenas para dizer então nós vemos a verdade do princípio ele começa falando sobre unidade do início do assunto dizendo para mim isto unidade meus irmãos tem a ver com comunhão unidade tem a ver com comunhão comunhão então a própria palavra que nos traz o tema de comunhão fala também de companheirismo mas existe um outro que é a própria cene inclusive então a palavra companheirismo tem se tornado comunismo para as pessoas para o mundo presente mas agora Deus nos tem dado graça para entendermos o real significado de companheirismo e o que ele lembrando nos falou do que ele lembrando que ele dizia o que é companheirismo o que é estar no mesmo barco e todas essas coisas nós que ele disse assim olha comunhão quer dizer falar com alguém ter comunhão é falar com alguém eu lembro de Samuel Samuel fala Senhor porque teu cérebro filho do homem ponte em pé e falarei contigo Senhor eu sou apenas uma criança disse o profeta Jeremia desde já não é mais uma criança agora é um homem e por que ele agora é um homem sendo que ele se considerava uma criança a palavra homem significa aquele que olha para cima que é dirigido pelo alto e se as palavras do alto estavam mesmo em uma criança ali estavam as palavras do homem ou filho do homem um ser profético em atuação falando através de lábios humanos então se comunhão é comunicar e isto é o que traz a unidade então não significa um só lutando para estar unido porque comunicação não é eu falando e apenas você ouvindo comunicação eu falo você me ouve e você responde então estamos fazendo o que? nos comunicando não é assim? estamos nos comunicando quando é o caso de Deus falar para nós como é esta comunicação? porque o que nós temos para falar para Deus? é ele que tem alguma coisa para falar para nós mas mesmo assim isto não é um monólogo é uma comunicação Deus fala e você diz sim Senhor Amém Amém assim seja louvado seja o teu nome Senhor então você está em comunhão por isso que o lembrano diz que quando você não pontua cada palavra de Deus como Amém dizendo Deus seja o Senhor eu creio que seja o Senhor o lembrano diz alguma coisa está mal e por que o lembrano não está tendo comunhão não está tendo confedido com Deus não está tendo comunicação ele está falando falando mas parece que não está chamando tua atenção isto é vamos aprendermos estas coisas então não se trata do esforço de alguém tentar se comunicar apenas isto mas é falar com alguém isto significa que tem que haver uma relação de Deus aqui é uma relação de Deus mas estes dois tem que estar sobre uma mesma mente tem que estar sobre o mesmo pensamento e não se fala na leitura que nós vemos temos que falar todos a mesma coisa ter o mesmo propósito ter o mesmo sentimento porque todos se podem estar de acordo em uma conversa com alguém e sendo que esta outra pessoa está com um pensamento diferente devagar viajando vamos dizer assim quando você comunha ou tem comunhão real com uma pessoa os dois devem estar na mesma onda ou na mesma sintonia ou deveríamos dizer ter o mesmo pensamento para que vocês possam ter comunhão então desde que nós lemos outra vez em 1 Coríntios 1 versículo 9 vieram é Deus pelo qual for se chamados para a comunhão de seu filho Jesus Cristo então entenda que aqui tem um companheirismo porque a palavra comunhão também traz esse sentido para nós e isto é a comunhão de seu filho Jesus Cristo e como é que você pode ir e ter comunhão com Jesus Cristo bem se você tiver comunhão você está em compreendido se você estiver em compreendido quer dizer você é um com aquela outra pessoa bem com aquele outro personagem e se você está em comunhão e comunhão significa comunicar significa que você está se comunicando receber a comunicação do filho de Deus então você tem comunhão vivo com o filho de Deus e qual foi o trabalho do filho de Deus o único que poderia vir e se colocar entre Deus e o homem e ser um canal de comunicação até que hoje viria outra vez com Deus para que você se tornasse um como o Pai porque você estava como ovelha desgarrada como filho desgarrado veja o processo disto veja que coisa tremenda isto aqui fiel a Deus pelo qual for te chamar para a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor robo-nos por ele irmão pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que lhe dás todos uma mesma coisa e que lhe dás entre vós distinções antes sejais unidos em mesmo pensamento e em mesmo parecer então assim nós vemos que é que o perigo é baseado entre a mesma mente entre a mesma mente e meus irmãos a mente de quem nós queremos ter ver eu certamente não quero que você tenha a minha mente eu não quero ter a mente de nenhum de vocês porque imagina o que passa pela sua mente o que passa pela minha não seria a melhor vontade de ter uma mente e do outro se você buscar ter minha mente ou minha opinião você se perderá a menos que minha mente e minha opinião seja uma com a mente de Deus e a opinião de Deus aí sim você poderá dizer assim eu quero aquele testemunho para mim eu quero aquele exemplo para mim eu quero dizer que aquele irmão disso o que aquela irmã diz porque ele ou ela testifica da palavra de Deus ele ou ela está falando exatamente aquilo que Deus diz mas obtermos a mente humana o pensamento humano ou parecer humano um do outro isto nos levará para o buraco isto nos levará para as próprias de Deus porque em Deus é o coração do homem e quem o conhecerá qual é a distância entre o bem e o mal qual é a distância entre a alma e o espírito então estas coisas só se discernem espiritualmente pelo espírito de Deus eu não quero minha própria opinião eu sei aonde eu inicio com a minha própria opinião eu não quero minha própria razão eu sei onde isto me levaria e se você buscar ter a opinião de alguém mais com certeza você se perderá é isso que está acontecendo as pessoas estão buscando a opinião do pastor mesmo que vejam na bíblia mesmo que vejam o irmão falando sobre o assunto mas quer saber se não tem um jeitinho para a sua situação para a sua forma de pensar mesmo sabendo o que a bíblia diz mesmo sabendo o que está nas mensagens sobre essas coisas mas sempre tem um irmão experiente um irmão experiente que parece que se aparecer vale mais ou a sua experiência de vida vai mais do que aquilo que a palavra estabelece isto é buscar a opinião de outra pessoa isto é buscar o pensamento a mente de outra pessoa não tem nada de ninguém com respeito a sua vida espiritual a menos que aquela outra pessoa já tenha obtido a mente de Cristo ou não fale alguma coisa a não ser aquilo que a palavra diz caso não faça os seus conselhos parece que é para melhorar a sua vida é para melhorizar a sua situação mas te levará para o buraco te levará para a perdição que desencaminhará da posição correta nossos opiniões não significam nada nem a minha nem a sua é só a sua opinião é só o seu parecer seus pensamentos não tem valor meus pensamentos não tem nenhum valor e assim então nós devemos chegar a ser a sermos neutros temos que chegar a sermos neutros aos nossos próprios pensamentos é o que Deus disse e é isso que nós queremos nos manter naquilo que Deus disse e nós vamos ver mais uma escritura em Lucas capítulo 9 versículo 24 Lucas capítulo 9 versículo 24 vamos ver alguma coisa aqui na palavra de Deus está escrito assim porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdeu a ar você sabe que nessas escrituras eu li quando eu era apenas um garotinho e eu li isso nas escrituras e eu lembro muito bem dessas palavras difíceis perder a ar eu não sabia pronunciar direito mas até há pouco tempo eu não entendi a profundidade ou vamos dizer assim com tanta clareza como agora eu vejo como agora isso me foi mostrado qualquer que quiser salvar a sua vida perderá mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida a salvará porque que aproveita o homem grandeado o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo porque qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar e se está tratando o que? como migração que se trata da palavra daquilo que é ensinado daquilo que é falado e uma vez que é falado então aquilo é ouvido então depois você ou você ou luta daquele lugar ou vai para o outro externo e ele está dizendo qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier a sua glória e na do pai e dos santos anjos você sabe que o filho do homem se apresentou no tempo do fim você sabe que o pai deixou na sua glória mostrando o seu verdadeiro caráter e ainda rodeado de santos anjos e tudo isto em poucas palavras sempre menos mostramos aquele testemunho aquele testemunho o cumprimento de Lucas 17 26 ao 30 Apocalipse 10 versículo 1 de vida e seducer um anjo forte e todas estas coisas o cumprimento quando se desprendeu quando se desreverrou se mortou aqui na terra então chega-se o momento o pai da glória ele desce com a sua glória com a sua avaliação rodeado com os seus anjos e as palavras que ele traz é para encorajar alguns e envergonhar a outros por isso que eu ensino a doutrina ou o ensinamento tem vindo de uma forma tão séria tão importante tão penetrante a forma daqueles que se achavam muito capacitados serem considerados nada aqueles que cresceram tanto se exaltaram tanto eles têm ficado por terra porque Deus exalta a quem quer e a parte a quem ele quer porque é ele que tem que receber toda a honra e toda a glória e por isso Paulo disse eu não posso me engoliar se eu tiver que me engoliar seria de minhas fraquezas e eu sempre me perguntei como poderia eu me engoliar as minhas fraquezas isso significa para mim o que eu tenho eu posso contar que tipo de vantagem então se Deus tem feito algo ou me mostrou algo ou através de mim tem feito alguma coisa para que eu possa ajudar outras pessoas tudo o que eu posso mostrar para as pessoas é o que? minhas próprias fraquezas como homem para que elas possam entender que tudo é o trabalho de Deus mesmo e eu não tenho nada do que me engoliar porque eu sou fraco como qualquer um de vocês mas voltemos aqui as escrituras qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar Deus se envergonhará o que o homem quando vier da sua glória e na do Pai e dos santos anjos bem, vamos a palavra usada aqui para a palavra vida que está no versículo 24 qualquer que quiser salvar a sua vida então vamos ver isso aqui qualquer que quiser salvar a sua vida perder dentro da rar esta palavra aqui ou a palavra usada para a vida bem alguém já me criticou já criticou os estudos do dinário dizendo que estamos tentando passar o grego para as pessoas não sabemos nem português agora vamos aprender o grego são tão inocentes me desculpe a força da expressão porque os irmãos sempre me corrigem aqueles que tem mais intimidade que determinadas coisas não devem falar culto mas só sou pegado o dicionário para vos dizer que eu poderia falar isso mas eu realmente quero dizer que são tão idiomas porque essa expressão eu queria falar mesmo são tão idiomas que eles não têm inteligência para entender as palavras do William Brando para entender as palavras do William Brando quando o William Brando diz que Deus usou três raças judeus romanos e os gregos não é isso? judeus com os impérios conquistando a abertura de estrada e com isso pode levar o cristianismo ao mundo se fizéssemos um gráfico Paulo se tivesse ficado só em Jerusalém até onde ele veria onde os discípulos foram então Paulo quis ir para o Evangelho a Roma ele como profeta ele tinha visão para o futuro de lá de Roma o cristianismo pôde tomar conta dos outros países e de todos os cantos da terra então esta foi uma raça como dizia assim uma raça uma nação que Deus usou a outra foi a outra raça foi os judeus como que ele comprou? com uma religião verdadeira de um Deus único o Senhor o nosso Deus é o único Senhor bem a outra raça os gregos como que ele comprou? com uma língua universal e por isso eles não compreenderam a doutrina de Cristo não compreenderam porque o Novo Testamento foi escrito em grego e porque as palavras gregas somente agora estão chegando para nós com uma nova língua com uma nova linguagem muitos irmãos da mensagem estão voltando para o pentecostalismo em busca dos donos e olhem lá se não estão dando mais êxitos e amigos estranhos do que os neopentecostais e os pentecostais assim chamados no entanto nós não precisamos de um dom de língua nós precisamos é de um novo de uma nova linguagem e é um novo linguajar este é o linguajar da doido o linguajar que trate de parúcia que trate de faneiro que trate de dessas pronúncias que possamos entender porque lembrando isso que Deus usou esver como uma língua universal então observe aqui onde você leu esta palavra vida é uma palavra grega que se escreve assim que vocês souberem pronunciar vocês podem falar desta forma onde você tem na escritura agora em Lucas falando quem perder quem quiser salvar sua vida perderia a palavra grega a palavra vida é essa eu poderia pronunciar sushi não sei não sei se seria uma boa pronúncia mas essa é a palavra grega para aquela parte vida então vamos pronunciar assim sushi né sushi essa palavra geralmente fala da vida individual um ser vivente considerando que sushi que é também outra palavra grega as pessoas não prestar atenção que eu comprei do senhor sendo que isto aqui sou ele sou ele não sei como se pronuncia direito sendo que isto trata-se da vida do próprio Deus então quando esta palavra do grega está assim sushi isto está falando da vida individual o ser vivente considerando que sushi é a vida desse ser vivente então se reflete também a você como indivíduo porque esse pensamento só em seu viver agora foi esse trato de sushi aqueles que estão mais ou menos acompanhando lembrando de outros cultos algumas coisas que eu também sabe mas é como vejo se reflete a você como indivíduo posto a parte de todos os outros indivíduos você foi separado de todos os outros indivíduos porque a sua própria natureza é especial não a terra que você nasceu mas a natureza que é mudada uma vez que você entra em contato com o zoi a própria vida de Deus e esta sua natureza especial que os outros não tem significa seus atributos característica que traz adiante atributos e características do ser vivente Deus mesmo daquele que é o outro doador da vida então por um fundo da personalidade ou a alma ali está os atributos e as características que você tem que levar adiante bem o Senhor Jesus em Mateus 11 e 29 ele tem essas palavras dizendo tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim observe que eu tenho duas escrituras aqui não quer dizer aquele que quiser salvar sua vida recuperar as coisas na terra vai ter em mim e aqui ele está citando outra escritura tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e medo de coração e outra vez descanso para vossas almas isto é a mesma coisa que você deu no livro de Lucas porque tem a mesma palavra grega também ali uma vez que se refere a você como indivíduo quando tem essa palavra susha porque você recebeu a vida do próprio Deus em você se refere a você como indivíduo que é posto à parte dos outros por causa da sua natureza especial ou por causa dos atributos e característica o fundo da personalidade lá a sua alma então vamos entender algo aqui Jesus está dizendo vem aprender de mim que sou manso outra vez neste versículo isto é psuche você encontra a mesma palavra grega e agora entendemos que esta palavra também se usa na escritura para se referir ao coração que o evangelista como a gente trata do coração está tratando de quê? do teu entendimento se refere atualmente assim como o teu estudado já em outros corpos respeito do que é a mudança de entendimento então se se trata da vida de Deus e quando você tenta segurar eu disse antes você tem que se desassociar dos próprios pensamentos porque se para vir a transformação dos nossos corpos para podermos irmos para a casa para a nossa celestial temos que primeiro receber uma transformação da nossa mente uma transformação do nosso entendimento então o que é que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo que esta mente este entendimento ou esta alma só poderá encontrar descanso se receber dele o julho dele e ele diz que é suave e leve então quando você pega isto e une com o Efésios capítulo 1 e o versículo 17 a 18 Efésios capítulo 1 versículo 17 a 18 versículo 17 a 18 e está escrito assim para que Deus que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele mesmo falou as mesmas coisas só que colocou em seu conhecimento por último e fica ainda mais reconhecido o que Paulo está dizendo o que Deus está dizendo é que este Espírito de sabedoria e de revelação é dado a você quando você recebe o conhecimento dele mesmo isso não é outra coisa a você quando você recebe a mente mente de Cristo em você o conhecimento dele mente então o que acontece aqui tem que iluminado os olhos tem que iluminado os olhos do que? como está na sua escritura do entendimento então do que nós estamos tratando outra vez desta palavra susha tem que iluminado os olhos do vosso coração tem que iluminado os olhos ou tem que iluminado o susha que é ter entendimento está tratando a tua alma porque é na alma que você recebe a vida de Deus do vosso entendimento para que saibais é a única forma de você saber porque você começa a ter entendimento você começa a receber o novo conhecimento que você não tinha é por isso que a Bíblia se torna uma nova Bíblia é por isso que a mensagem se torna uma nova mensagem é por isso que o Leandro disse eu nunca mais com o seu medo depois me encontro com aquele ser sobrenatural disse eu não posso mais ser a mesma pessoa porque você começa a saber a conhecer em outras palavras Jesus disse que é a única forma de você ver o reino de Deus não é isso? então é isso para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação então vocação chamamento vocacionado feito para preparado para designado para você então entende qual é a sua posição porque você foi chamado o seu papel com o filho é conhecido como você porque Jesus enquanto criança não sabia qual era o seu papel mas ele disse que tinha um negócio do pai porque cada criança é ensinado para isso você leva para a igreja e começa a ensinar sobre as coisas de Deus então ele sabe Jesus sabia que ele como filho de Deus precisava estar cuidando dos negócios do pai mas quando foi que ele assumiu o seu papel como filho para o propósito para o voto enviado quando ele deixou de lado sua própria mente seu próprio conhecimento sua própria sabedoria tudo que ele adquiriu ele cresceu em sabedoria e conhecimento de Deus mas chegou um momento que ele disse olha o que eu entendo o que está na minha vontade que isso seja deixado de lado mas eu venho aqui fui para fazer a tua vontade veja isso então você recebe iluminação recebe vida porque o da vida trata a luz nele estava a vida o outro mais escritura João capítulo 1 nele estava a vida e a vida é o quê? a luz dos homens e foi dito que a vida escreveu a luz não dava mais entregas olha o que está dizendo aqui em Eterno veja como a escritura está entrelaçada veja como a revelação de Jesus Cristo é uma só tendo iluminado os olhos do nosso entendimento para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e qual das riquezas da glória disso é a luz do Espírito bem eu não posso entrar em cada detalhe falando sobre riqueza dólar e tudo porque assim isso já são outros cursos mas notem o que ele diz aqui que os olhos do seu coração que é o entendimento e esses olhos do coração é outra vez esta palavra psuche bem pode ser o que isto que os olhos do vosso coração serem o que? iluminados não é isso? pode ser iluminados e a minha pergunta é essa o que significa isto? tornar-se luminoso que venha ao entendimento não havia luz mas no entanto a luz brilhou agora eu quero lhe dizer uma coisa que parece que quando a luz brilha resolve tudo mas eu quero lhe dizer algo muitas vezes quando a luz brilha quando aquilo ilumina quando algo se torna radiante e espanta as trevas é apenas para que alguém perceba a sentença de morte não é assim que você enxerga a baratas não é acendendo a luz umas correm de um lado para o outro mas outras não conseguem escapar do seu pé não é? da sua generada olha como é bom receber a luz como é bom receber a luz mas que bem ele faria que bem que bem que faria ser o momento de estamos no tempo do fim o diabo estaria com um grande atleta e desmustou-nos e espantou a terra que bem que faria se na hora que a luz te atingir você esteja contente assim e a luz apenas morre que você estava correndo em direção ao precipício e atrás vem um rosto para mim e vai dizer para cá que bem para a luz chegar a você com a hora você não pode voltar para a terra está com a vida aqui e o seu pé já está na hora do precipício e a luz rarga as trevas apenas para te mostrar que você está carinho de um lugar entenda que a revelação de Deus está nesta hora que a mensagem de Deus nos trouxe isto é isto vai longe isto é muito isto é muito para a nossa pequenina mente nós só podemos entender este processo o que Deus veio fazer neste tempo se realmente estivermos dispostos a mudar o seu entendimento a deixar de lado nosso querer nosso desejo nosso pensar dá valer nos olhos como isso não dá? pois bem então que a luz venha para o nosso entendimento 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 do que? o que nós temos a entender? o entendimento do que? Efésios disse Paulo disse aos Efésios o pai da glória ao entendimento dele a indicação vem para que você tenha o entendimento do pai da glória agora não se esqueça se você não receber o que foi falado no versículo 13 a 14 está aí em Efésios veja se está lembra Efésios 1 13 e 14 bem eu toco isso só com a anotação dê-me aqui obviamente dê-me isto aqui Efésios 1 13 e 14 em mim também vós estáis se você não estiver depois que ouvisteis a palavra da verdade bem Deus do céu se quando a luz briga eu estiver nesse processo de caminhar a outra luz está iluminada e o que a luz me mostra os limites vê foi tão importante compreendermos a doutrina de Cristo porque ela tem limites a doutrina de Cristo ela tem limites e nos foi ensinada simplesmente isto ela tem limites o que ultrapassar disto o que sair fora disto está fora dos limites então eu amarei nos dizer agora essa simples mustação é isto que muitas vezes quando a luz atinge é apenas para te mostrar que você está fora dos limites você saiu do limite da doutrina de Cristo vê mas quando a luz briga para que nós falamos os limites para que você caminhe desses limites então você está nele olha sério em quem também nós estáis depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da nossa salvação e tudo nele também Cristo foi selado com o Espírito Santo da promessa o Espírito Santo não vai ser lá quem pisar fora tem o limite passou fora prevalecou o qual é o peor da nossa herança para a redenção da aposição de Deus para o louvor de sua glória observe isto louvor de sua glória se você não receber isto que foi falado neste versículo 13 e 14 que é o batismo pelo Espírito Santo ao século você está nele porque você permanece dentro dos limites lígido sendo o peor da sua glória na herança dos santos depois que o Senhor viu o evangelho que há boas novas que ele traz e ele desceu o tempo e ficam boas novas o evangelho outra vez então quando você ouve a palavra e crê verdadeiramente da forma da crença que Deus colocou em você então você é selado com o Espírito Santo da promessa se você não tiver isto que é isto que é o batismo do Espírito Santo então você não está então preparado não está pronto para receber o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele só pode receber o que está lá em Efésios que você leu no versículo 17 deixa eu ver aqui onde está a anotação é de 17 ao 18 o Espírito de sabedoria e de conhecimento de Deus mesmo em você você só pode receber isto se estiver nele dentro dos limites que ele estabeleceu para a doutrina do ensinamento dele mesmo então observe se a pessoa não tem isto não recebe a revelação não recebe o conhecimento de Deus ficará tratando de sua própria interpretação e do seu próprio conhecimento por isso meus irmãos tem que ver com a condição da nossa alma isso tem a ver com a condição de sua alma o ser coração como se diz aqui ou o ser psuche isso tem a ver com a condição que está ali psuche agora esta palavra esta mesma palavra que nós estamos estudando um pouquinho é usada nas escrituras para se referir a mente traga-se também da vida do coração que é o entendimento e também da mente em si vamos ver até esse capítulo 1 e o versículo 27 diz assim somente deveis portar-nos dignamente conforme o evangelho de Cristo para que quer vá e vos veja quer esteja ausente ouça a sede de vós que estáis no mesmo espírito isso aqui outra vez quando trata desta palavra espírito está outra vez a palavra grega psuche mas desta vez tratando da mente tratando-se da sua mente combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho bem eu disse antes nós vemos que este próprio livro é baseado em ter a mesma mente o livro no mesmo propósito e você só pode ter esta mesma mente no mesmo propósito para dizer como Paulo disse ou fazer que Paulo disse que há de volta do mesmo sentimento de toda a mesma coisa ou as distinções ou isso ou aquilo para que isto aconteça você vai ter que ter o mesmo cabeça dirigindo você nem que seja duas pessoas vinte pessoas cem pessoas mas todas elas se submeterão à mesma mente à mente do próprio Deus e ele veio aqui para isto e no sermão olhem o livro e agora diz este mesmo Senhor Jesus está aqui entre nós na forma do Espírito Santo e ele diz para que? para dirigir nossos pensamentos para focalizar sua palavra no único e verdadeiro Deus para um propósito para um feito então é um propósito é uma realização e Deus que vem realizar isto fazer esta realização e este propósito ele pega todos os seus filhos e direciona a mente de cada um os olhos de cada um o entendimento de cada um para o único ponto todos focalizando a mesma coisa amém vem vem no livro de Lucas capítulo 9 versículo 24 nós temos aqui algo onde você vai entender mais um pouquinho a respeito disso eu estou vendo ali o horário para não passar muito para não cansar vocês também Lucas capítulo 9 versículo 24 e eu desejei ter este estudo cedo assim antes dos gris dos fogos dos barulhos do pessoal porque o ano passado a relação foi bem em cima do momento e não ficou nada boa Lucas capítulo 9 versículo 24 porque todo aquele que queira salvar sua vida aqui nós temos esta mesma palavra tratando-se de sua mente ou sua alma no entanto tem a mesma palavra vida todo aquele que queira salvar sua vida então agora você entende sua mente sua alma a perderá e todo o que perder sua vida isto está tratando de sua mente seu próprio tem sabido por causa de mim este a salvar então olha o versículo 26 porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória na sua dó doxa e tem mais uma conjunção aqui e ou significa e na do pai bem mas na do pai o que? outra vez doxa vê porque este está dizendo porque qualquer que de mim nas minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará do do homem quando vier na sua glória e na do pai se está tratando o filho do homem tratando-se de glória que é doxa e quando chega a falar do pai está falando também da doxa do pai mas também e dos santos anjos então você sabe não os anjos índios mas os santos anjos e quem sabe por que são eles? bem tudo está tratando-se aqui do doxa e o que é doxa? bem aprendemos já que é a própria opinião de Deus ou a avaliação de si mesmo a avaliação que Deus traz de si mesmo para nós logo quando você entende isto você nota voltando a 1 Coríntios capítulo 1 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 nós lemos assim outra vez a mesma assim que você já lê fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de ser filho Jesus Cristo nosso Senhor roda-vos porém irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que digais todos uma mesma coisa e que não há intervão de sessões antes sejais unidos em o mesmo pensamento e em o mesmo parecer que é o que eu disse para vocês em cultos anteriores o qual o religião tem a ver em ter a mesma mente e não minha mente ou a sua mente mas a mente de Deus minha opinião não significa coisa alguma mas é a de Deus é sua opinião a que conta a opinião de Deus a que conta que é o que ele falou sobre isto o que ele coloca para nós esperando nós queremos chegar então nós vemos que em Mombrando agora vamos voltar para o início do sermão para o que nós concluí tudo isto estamos mostrando o início do estudo para vocês nós vemos que em Mombrando começou esta mensagem sobre unidade nos fazer saber que tudo tem a ver com a comunhão a qual ele diz é comunicar-se e comunicação ou compreendido só pode vir quando o âmbito das partes estão na mesma mente estão em o mesmo acordo então deixe-me ver aqui mais uma citação dele para poder chegar na conclusão deste culto eu não estaria havendo este século não você está olhando esse sermozinho eu não não estaria havendo este século não fazendo uma abertura naquela igreja colégio de pensamento de comunhão falamos sobre unidade mas no entanto terrível assunto de comunhão o irmão Branco não estaria fazendo esta abertura se isto não fosse um princípio muito importante para que nós tivéssemos que observar então vamos a onde ele vai com esse pensamento vamos ver parágrafo 4 da mensagem de unidade que eu vi parágrafo 3 e assim eu aprendi que ele estava num momento pronto para encerrado mensagem de unidade parágrafo 4 e agora desta manhã se eu demorar muito no tempo ora alguém me deve mudar com aqueles que estão em pé o Branco estava já preparado para o outro então ia ser cansativo o ensino faz isso bem se eu demorar muito no tempo ora alguém me deve desligar com aqueles que estão em pé e isto será apreciado deixe-os assentar um pouquinho eu estou preocupado com esta época em que estamos vivendo você não está? complicado, né? estou preocupado com esta época em que estamos vivendo estou muito muito preocupado quando eu vejo as coisas acontecendo que eu vejo tomando lugar há algo dentro de mim que mexe eu vejo isso na tradução como espanhol que está assim que muito me emociona muito me emociona é a mesma coisa mas apenas mais expressivo quando eu vejo quando eu vejo as coisas acontecendo o que eu vejo tomando lugar alguma coisa estava acontecendo alguma coisa estava tomando lugar alguma coisa que estava prevista acontecer o jantar estava vendo o que aconteceu tanto no sentido mundiais normais naturais sobre o pecado sobre a vida das pessoas quanto no sombra natural o que Deus estava realizando o que estava acontecendo e ele diz quando eu vejo essas coisas tomando lugar algo dentro de mim me deixa emocionado ou mexe comigo ou me preocupa muito e ele diz e eu estou querendo simplesmente tomar o meu tempo e tentar a reticência quer dizer isso está me deixando preocupado e estou vendo alguma coisa tomando lugar então eu quero tomar meu tempo para jogar isso para vocês para mostrar isso para vocês por isso vai ser um pouquinho melhorado que vocês troquem com aqueles que estão de pé estão entendendo a apresentação de Romano no início da unidade mas antes ele disse isto tem a ver com um só mesmo através de uma comunicação amém vamos colocar de pé meus irmãos que o Senhor os abençoe no próximo curso sobre este tema se Deus nos der a minha se não vemos este ano e tivermos um curto pela frente nós começaremos com o parágrafo 5 do sermão unidade e dali tomaremos o nosso tema e continuaremos mostrando essas coisas para os irmãos amém padre Edito Deus de amor Deus de graça Deus de misericórdia estamos agradecidos a ti pai Edito por tua graça misericordiosa agora com cada um de nós tu és um Deus tão santo tu és um Deus tremendo tu és um Deus justo tu és um Deus tão bom ó pai nós trovamos com nossa alma com alegria em nossos corações e te pedimos o nome de Jesus Cristo que o Senhor ajude-nos mais uma vez que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos participante deste grande evento que o Senhor está desenvolvendo na terra obrigado Senhor pela alegria que o Senhor tem colocado em nossas vidas quando ouvimos tua palavra quando cultuamos quando louvamos quando se trata das coisas do Espírito esta pontinha de clamor que temos de alegria que temos de disposição que temos como te agradecemos por isso e eu digo que o Senhor amplie isto mais uma vez continue ampliando isto a ponto de se tornar uma alegria completa um gozo de fave ó Senhor que todo o nosso tempo nosso tentar levantar se torna todo o povo um gozo do Espírito porque o que diz a tua palavra sobre a bem aberturante dos filhos de Deus e dos justos eles ó Pai na tua lei medita de dia e de noite e queremos estar desta forma diante de ti sempre lembrando das coisas que estão escritas na tua palavra e que essas palavras foram tiradas do livro tiradas da letra e têm sido vivificadas em nossas vidas e agora está escrita em taba de carne escrita nos nossos corações escrita no nosso entendimento e nós temos que nos levarem dia e de noite e para que isso aconteça o Senhor tem que levar essas coisas para que nós possamos passar para as vidas e para nossos filhos obrigado Senhor por isso o Senhor especifica obrigado por mais um que se aproxima e que o Senhor nos dê força para prosseguir nos levando sincero para levar adiante a tua mensagem a tua palavra oramos por cada irmão que estão ouvindo essa transmissão agora aqueles que estão em seus lados Pai aqueles que estão dirigindo aqueles que dizem ó Senhor tu sabe todas as coisas no momento que falamos isso no momento que oramos tu conhece a dificuldade de cada um e futuramente quando as pregavações estiverem rodando nos lados quando estiverem rodando nos carros quando as pessoas se assentarem com seus filhos para ouvir e esse ensinamento quando ligarem a Bíblia e a mensagem para todos que estão ensinando que a opção do teu Espírito possa verificar essas frases essas palavras do seu entendimento no entendimento do meu irmão e de mim do nosso das ordens e que possamos todos ó Pai focalizar nossas mentes nossos olhos em um único propósito para que possamos entender o que o Senhor deseja de nós porque tu exige nós como teus filhos no nome de Jesus Cristo Pai nós oramos e te pedimos essas bênçãos Amém Amém Que o Senhor vos abençoe e assim nós encerramos este culto e com a ajuda de Deus enquanto vocês se despedem do outro ou cantam nós queremos cantar pelo menos um hino ou dois hino apenas para nos alegrarmos um pouquinho mas o culto está terminado e que Deus te abençoe e não se esqueça de orar por nós e pelo trabalho que estamos fazendo Amém Deus os abençoe os irmãos da internet muito obrigado por tudo o que vocês tem feito Deus ajude Deus abençoe e neste tempo ele envia obreiros para sua colheita somos obreiros obreiros da grande colheita preparados para este labor braço a braço com o anjo do Senhor maravilhosos maravilhosos ajudantes pois a ceia é muito grande por isso estamos aqui Senhor amém